Sabe aqueles figurinos de época tão perfeitos que parecem que vieram direto do túnel do tempo? Não é magia, não é tecnologia, é costura histórica. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Meu nome é Poline Kisner, sou historiadora, professora e modista nas horas vagas. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre costura histórica e tentar tirar algumas dúvidas de vocês sobre o assunto. Mas, antes disso, aproveite e já deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A costura histórica é um ramo da recriação histórica em que a gente se dedica a pesquisar a inventária de outras épocas nos detalhes mais precisos possíveis. Não é só um estudo teórico, ele é um estudo prático também, porque o objetivo dele é não só pesquisar, mas conseguir reproduzir essas técnicas históricas nos dias de hoje. A recriação histórica, de uma maneira geral, já faz isso. E a costura histórica é um ramo que especificamente vai cuidar das roupas, dos sapatos e dos acessórios. Não só reproduzir a forma deles, mas principalmente entender o modo como eles eram feitos, quais eram os materiais que eram utilizados e se rola de a gente tentar recriar ou reproduzir isso nos dias de hoje. Para isso, pesquisamos achados arqueológicos, peças originais preservadas em museus e coleções particulares, referências nas artes, documentos escritos, quando eles estão disponíveis e, claro, as pesquisadoras. Mas, claro, essa pesquisa toda depende muito do que você queira fazer exatamente. Se o seu objetivo é só reproduzir a roupa, sem precisar se aprofundar no estudo sobre quais materiais eram usados, as relações comerciais, políticas e sociais em torno da roupa, você pode se concentrar na parte mais técnica, que é pesquisar os materiais antigos e os materiais modernos que a gente pode usar para adaptar, quais eram as técnicas utilizadas para a confecção e tentar copiar os moldes da época. Essa é a parte mais técnica mesmo da costura histórica. Mas, claro, tem quem faça essa pesquisa de uma maneira muito mais aprofundada e mais preocupada em entender como é que essa roupa se encaixava no contexto geral da época. É o caso do Traje Brasilis, um projeto aqui, Nacional Brazuca, que está pesquisando e recriando roupas brasileiras do século XVIII. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link do site deles na descrição, para vocês conhecerem o projeto e seguirem eles nas redes sociais. A diferença entre uma fantasia e um traje histórico mora nos detalhes. A fantasia é uma coisa muito mais livre, que pode brincar com os materiais, inclusive usando materiais alternativos, como o plástico. O pessoal do Sting Punk gosta muito de usar peças metálicas, até EVA customizado para parecer que é uma peça metálica ou parecer que é couro. E a fantasia pode ser feita com qualquer molde que você quiser, com qualquer técnica. Ela pode ser feita exatamente com as mesmas técnicas que a gente tem hoje em dia. E ela pode misturar diferentes épocas. E isso é muito legal, porque deixa um espaço muito maior para a nossa criatividade. Só que com o traje histórico, a gente vai ter algumas diferenças. Porque a ideia do traje histórico é ficar o mais parecido possível com os trajes reais da época que a gente está tentando representar. E a gente até pode tentar fazer com as técnicas modernas, mas fica muito diferente. A maneira mais rápida e mais certeira que a gente tem de conseguir reproduzir o aspecto de um traje histórico real, da maneira mais próxima possível do original, é copiando ou adaptando os moldes da época, pesquisando sobre quais materiais eram corretos para cada período, quais eram os tecidos, quais eram as cores. E claro, usando as técnicas de confecção do período, porque vai por mim, isso faz muita diferença, gente. Mas, como tudo na vida, a costura histórica é uma habilidade que a gente vai construindo e vai desenvolvendo aos poucos. Ela requer um pouco de paciência, mas você não precisa ter nenhuma habilidade super especial de cara. E também você não vai começar, na verdade ninguém começa fazendo, sei lá, um vestido da Maison Worth, ou fazendo um traje viking completo, 100% historicamente correto. A real é que quem trabalha com costura histórica, seja profissionalmente, ou quem faz isso por hobby, que é mais o meu caso, a gente nunca faz um traje inteiro logo de cara. A gente vai fazendo uma peça de cada vez, no nosso tempo, até porque a maioria de nós tem outras coisas para fazer na vida, nós não vivemos pendurados na máquina de costura ou costurando na mão o dia inteiro. Então, a gente encaixa realmente isso na nossa rotina e são peças que requerem um pouquinho de paciência e um pouco de dedicação. Então, normalmente, para conseguir fazer um traje inteiro, a gente vai quebrando o projeto em pequenas tarefas, vai fazendo uma peça de cada vez, dentro das nossas possibilidades de tempo, de materiais e, claro, de recursos financeiros também, porque isso é uma coisa importante. Você gostou desse vídeo? Se interessou pelo assunto? Ficou curioso para conhecer um pouco mais sobre costura histórica e até descobrir quais são as técnicas que a gente usa e está afim de tentar a sua mão nisso? No próximo vídeo, eu vou trazer algumas dicas para você que quer começar na costura histórica e como fazer isso sem pirar e, principalmente, mostrar para vocês como não precisa ser uma costureira ou um alfaiate, ou um costureiro, ou um estilista experiente para começar. Existem vários projetos bem simples que são excelentes para iniciantes e, bom, todos nós começamos por eles. A gente se vê no próximo vídeo e eu espero encontrar vocês de novo aqui no canal.